Passa e repassa Cruzam candengue sem se aperceber Estão com a mania, já são adultos que podem sofrer Cara marcada, bem conformada, todo mundo vê Tem quem acha graça do esquema da rua, o candengue está Neste mundo chato, ninguém está salvo a ficar pra trás Pega neste aviso, toma teu juízo, enfrenta a solução Passa e repassa, enfrenta a desgraça, sofre sozinho De olhar profundo, chora no mundo e ninguém vê Tios e tias cruzam candengue sem se aperceber Estão com a mania, já são adultos que podem sofrer Cara marcada, bem conformada, todo mundo vê Tem quem acha graça do esquema da rua, o candengue está Neste mundo chato, ninguém está salvo a ficar pra trás Pega neste aviso, toma teu juízo, enfrenta a solução Pega neste aviso, toma teu juízo, enfrenta a solução Pega neste aviso, toma teu juízo, enfrenta a solução